Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Bom, nós vamos tratar da Lei de Acesso à Informação, serei seu professor nessa matéria, a Lei 12.527 de 2011, que trata da publicidade, da transparência, do direito constitucional que todos nós temos, de ter acesso às informações públicas, coletivas, gerais e, claro, informações de interesse particular, ok? Então, durante aí, no decorrer das nossas aulas, vamos visualizar a parte de teórica da matéria e também, claro, evidentemente, resolver questões de provas anteriores para que você tenha uma noção, uma ideia de como o tema pode ser abordado numa prova de concurso, tá certo? Então, claro, quero que você, nesse momento, acompanhe aí comigo. Vamos lá para as informações relacionadas a essa aula. Nessa aula, pessoal, nós vamos tratar das disposições gerais, os primeiros passos aí relacionados à Lei de Acesso à Informação, ok? Então, vamos lá, ó, o capítulo 1, ele trata justamente dessa situação, como eu falei, das disposições gerais, tá certo? Então, ele diz assim, ó, que a Lei de Acesso à Informação regula o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Altera também a Lei 8.112, de 90, revoga a Lei 11.111 e também revoga alguns dispositivos da Lei 8.159, de 91. Só para a gente entender aí, trocando em miúdos, né? O que que acontece? Principalmente no caso aí da Lei 8.159, de 91. Essa lei é a Lei da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e ela tratava também da informação sigilosa, tá certo? Porém, a Lei 12.527, de 2011, passou a tratar da Lei do Sigilo, que nós vamos, inclusive, observar aqui nas nossas aulas e aí, evidentemente, revogou os dispositivos que constavam na Lei 8.159, de 91, ok? O restante, como você tá vendo aí, o que que acontece, né? Quando nós temos aí um dispositivo constitucional que nos dá um determinado direito, que é assim que o artigo 5º vai tratar, vai tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos, o que que acontece? Nós precisamos de uma lei para regulamentar aquele dispositivo constitucional e é isso mesmo que aconteceu com a Lei de Acesso à Informação. Então, vamos caminhar, bora lá. Deixa eu passar aqui o próximo slide para que vocês possam acompanhar comigo. Então, veja só, pessoal, nós temos aqui o artigo 5º, o artigo 1º da Lei de Acesso à Informação, o artigo 5º é lá da Constituição Federal, né? E vai dizer o seguinte para nós, ó, esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e também pelos municípios, com o fim de garantir o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Bom, o que que a gente pode tirar de informação aqui, né? O que que fala? Dispõe sobre os procedimentos. Sobre os procedimentos, nós podemos entender sobre as regras, as normas, que precisam ser observadas aí por todos, pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, regras, normas, etapas, fases. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com procedimentos. Então, a lei vai dispor sobre os procedimentos. Quais são os procedimentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município? Ou seja, o cidadão, ele tem acesso à informação, ok? Mas de que maneira ele vai ter acesso a essa informação? Qual vai ser a forma? Qual o procedimento? Vai ter que encaminhar uma requisição, solicitar a informação, as informações estarão já disponíveis? Que tipo de informação o cidadão vai ter acesso? Então, são os procedimentos, são as regras, são as normas. E aí, evidentemente, que os entes federados, como você observou aqui, precisa levar em consideração. Em falar em entes federados, uma coisa importante para a gente observar é o seguinte. Deixa eu só abrir aqui uma tela em branco, para você acompanhar comigo. Quem se subordina à lei? Olha só. Subordina-se. Subordina-se à lei. Se subordina-se à lei, que significa que se submete à lei e aí, consequentemente, tem que respeitar todos os ditâmes. São, é a administração pública. Toda administração pública, de maneira geral, se subordina à lei de acesso à informação. Aí, nós temos aqui a administração pública direta e temos a administração pública indireta, ok? A administração pública direta é o demo, certo? E para você guardar, tá bom? O demo aqui, pessoal, é o seguinte, é o Distrito Federal, os estados, os municípios e também a União, tá certo? Então, esses são os entes, chamados entes políticos, entes federados e, portanto, entes políticos. A União, os estados, o município e o Distrito Federal, eles têm o quê? Eles têm órgãos, órgãos vinculados a eles. Então, logo, consequentemente, todos os órgãos se submetem à lei de acesso à informação, tudo bem? Além da administração pública direta, nós temos também a administração pública indireta. Eu costumo brincar que é a outra face do demo, tá aqui, ó, fase, né? A outra face do demo, tá bom? Que são as fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista e também as empresas públicas, certo? Então, administração pública indireta, fundação, autarquia, sociedade economia mista e empresas públicas, conhecidas aí como entidades administrativas. Então, essas entidades administrativas, elas também se subordinam à lei de acesso à informação. A título de prova, não há necessidade, assim, de você se preocupar, para a nossa matéria, evidentemente, o que é uma fundação, o que é uma autarquia, ou exemplos, né, das fundações, das autarquias. A título de prova para a nossa matéria, não há essa necessidade de você ter esses detalhes, certo? De qualquer maneira, eu vou colocar aqui no quadro para vocês exemplos, ok? O que você precisa saber na hora da prova? Que a administração pública indireta, como as fundações, as autarquias, sociedade economia mista e empresa pública se submetem à lei de acesso à informação, portanto, precisam verificar se estão levando em consideração todos os procedimentos para que o cidadão tenha acesso à informação, ok? Deixa eu colocar aqui exemplos para vocês e assim, creio eu, que fica mais fácil para você compreender. Olha só, uma fundação, a gente tem o IBGE, IBGE é uma fundação, tá? A autarquia, o INSS, o Banco Central, o Bacen, ok? Sociedade de Economia Mista, o Banco do Brasil, a Petrobras, certo? Empresa Pública, a Caixa Econômica Federal, os Correios. Então, aqui nós temos, no caso, a administração pública indireta, certo? Mas se submetem à lei de acesso à informação também, os tribunais de contas, TCs, e também os MPs, Ministério Público, Ministério Público do Estado, Ministério Público da União, aqui quando a gente fala de TCs, pessoal, entra aqui TC, TCU, TCE, TCM também, tá? Todos os tribunais de contas. Ministério Público, Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, certo? Então, esse carinha aqui, ó, que eu estou desenhando agora, esse carinha é o cidadão, tá? Então, o cidadão, ele tem acesso às informações de interesse público, que são produzidas ou custodiadas por todos esses que se encontram aqui nessa página, nessa lousa, tá bom? Aí é o seguinte também, as entidades controladas, ó, entidades controladas pela administração pública, também se subordinam à lei, viu? Então, você pode pensar em concessionárias, permissionárias, também se subordinam à lei de acesso à informação. Tá vendo? Bastante coisa aqui, mas não tem muito segredo, você percebe? Você percebe que se cair na sua prova falando a respeito da administração pública, logo, toda ela se submete à lei de acesso à informação? Acho que fica bem claro isso pra você, não tem muito segredo. O que não se submete à lei de acesso à informação? As entidades privadas, basicamente isso. Apesar que tem uma entidade privada, sim, que se submete à lei de acesso à informação. Então, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Fechou? Bacana? Tudo bem? Guardou essa tela aí? Fixou? Então, show de bola. Vamos dar continuidade, tá? Então, deixa eu só sair daqui, voltar pra tela normal. Olha só. Então, o artigo 1º tá falando aqui dos procedimentos. E aí, o parágrafo 1º do artigo 1º diz assim, ó. Os órgãos públicos integrantes da administração direta, ou seja, do DEMO, né? Distrito Federal, Estados, Município e União. Dos poderes executivo, legislativo e judiciário, não importa qual é o poder, todos, obviamente, se submetem à lei. Incluindo as Cortes de Contas, Cortes de Contas aqui são os TCs, Tribunais de Contas, e também o Ministério Público. E aí, entra todos os MPs. Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados, certo? Além disso, olha o inciso 2 do artigo 1º. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as entidades controladas, direto ou indiretamente, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e também pelos Municípios. Todos se submetem à lei de acesso à informação. Fechou isso aqui? Então, tá bom. Aí, o artigo 2º, o pessoal diz assim, ó. Então, aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, deixa eu grifar aqui com o marcatexto, ó, para dar uma enfatizada para vocês. As entidades privadas, sem fins lucrativos, que recebam para a realização de ações de interesse público, recursos públicos, diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, subvenções sociais, pessoal, é uma espécie de transferência, tá? Contrato de gestão, fez um contrato de gestão, um termo de parceria, convênio, acordo, ajustes ou outros instrumentos com gêneres. Ficou claro isso? Se não, vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu abrir aqui uma tela em branco novamente, para a gente trabalhar com essa informação. Então, veja, ó, as entidades, entidades privadas, tá bom? Se submetem à lei, qualquer entidade privada? Não! As entidades privadas, sem fins lucrativos, certo? Qualquer entidade privada, sem fins lucrativos? Não! As entidades privadas, sem fins lucrativos, que recebam recursos públicos, de alguma forma, de alguma maneira. Se receber recurso público, logo, se subordina à lei de acesso à informação, beleza? Agora, tem uma situação aqui interessante, que é o seguinte, tá? Essa entidade privada, sem fins lucrativos, ela pode receber recursos públicos no seu total. Se ela receber recursos públicos no seu total, significa dizer que ela vai se subordinar à lei de acesso à informação, tá? De maneira geral, completa, total. Tem que seguir todos os procedimentos, o cidadão vai ter acesso às informações que foram ali produzidas ou custodiadas por ela, dessa forma. Agora, acontece também, e acontece muito, de uma entidade privada, sem fins lucrativos, receber um parcial. Ó, essa parte aqui, ó, é recurso público. Tá, ó, recurso público. Beleza? E essa outra parte aqui, em branco, não é recurso público. Então, tudo que tiver, tem a ver com essa parte aqui, de recurso público, logo, se subordina à lei de acesso à informação. Ok? Quer ver? Vamos dar uma olhada? Que aqui, inclusive, no parágrafo único do artigo 2º, vai mencionar. Diz assim, a publicidade, aqui estão submetidas as entidades citadas no CAPT, ou seja, na cabeça do artigo, refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Beleza? Show de bola, pessoal? Nós temos aqui uma questãozinha para verificar como que o tema, obviamente, já caiu em prova. Olha só o que diz aqui. A Lei 12.527, de 2011, regulamenta o direito constitucional de acesso à informação. Nesse sentido, submetem-se ao regime dessa lei diferentes órgãos e pessoas jurídicas. no entanto, não se sujeitam aos ditames dessa lei. Alternativar, Ministério Público? Galera, é o seguinte, até já vou te dar um toque aqui, o que vai acontecer, tá? Toda vez que aparecer uma questão, eu já vou resolver, tá bom? Para a gente ganhar, claro, tempo. Você faz o seguinte, você pausa o vídeo, tenta resolver a questão, e depois, claro, escuta aí o meu comentário, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que nós temos aqui? Ministério Público. E aí? O Ministério Público, ele se sujeita à Lei de Acesso à Informação? Sim, ele se sujeita. Corretoras de valores se sujeitam à Lei de Acesso à Informação? Não. Então, logo, eu gabarito a nossa questão, alternativa B, ó. Por quê? Não se sujeitam. Corretoras de valores são entidades privadas, pessoas jurídicas, entidades privadas, uma entidade comercial, não se sujeita, e com fins lucrativos, inclusive, né? Então, ela não se sujeita à Lei de Acesso à Informação, corretora de valores. Autarquias se sujeitam? Sim. Sociedades de economia mista? Também se sujeitam. Poder judiciário? Também se sujeitam. Por isso, nós ficamos aqui com alternativa B nessa questão. Ok? Beleza, pessoal? Show de bola? Bom, com isso, eu finalizo essa primeira aula. Espero que você tenha entendido, tenha compreendido. Vou ficando por aqui, mas tem muita coisa ainda para a gente tratar a respeito da Lei de Acesso à Informação. Tudo bem? Mas a gente prefere, claro, aqui, trabalhar com aulas mais curtas para você compreender, fixar aquela informação, no caso, essa informação e, consequentemente, a gente dar andamento aí aos nossos estudos. Tá bom? Valeu, grande abraço para vocês e até a próxima. Olá! Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, para os cargos Assistente Técnico Legislativo, e Auxiliar Legislativo. E eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar quais são as vantagens do curso preparatório. Se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque o recado é importante para você. Então, vamos lá, gente. Para você conhecer um pouco mais do nosso curso online preparatório e começar a estudar para valer. Vantagens do curso. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso e já vai começar a navegar com a gente imediatamente. Lembrando que o acesso é ilimitado, o curso fica válido para você durante um ano. Você pode acessar, assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. São centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Material em PDF das aulas. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para disponibilizar e você ter um material complementar. Também estamos formatando como bônus caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. E vale lembrar que são milhares de questões a seu dispor. Ok? Separadas por matéria. Você vai baixar o material, download, fazer o download aí do material, do caderno de questões. Você vai começar a resolver essas questões aí para treinar. Bom, valor de lançamento do curso de R$ 497,00 por apenas R$ 297,00 a vista ou 12 vezes de R$ 29,65. Olha só, promoção super especial que vai valer muito a pena. Lembrando que o cargo de assistente chega a quase R$ 5 mil de salário e o cargo de auxiliar quase R$ 4 mil de salário. Quer começar logo a sua preparação? Faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Tá bom? Se por acaso tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá a sua dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Bom, e você também pode entrar em contato pela Central de Atendimento WhatsApp. Tá aí o número 11974656052. Ok? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você inicie a sua preparação o quanto antes. Clica no link aí abaixo e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu, grande abraço e até mais. E aí o quê? E aí o que? Obrigado.